Então, tivemos toda uma experiência gastronômica aqui e vamos falar um pouco também sobre a confusão do sushruta e do tcharak, que é a ordem da alimentação ayurveda, Kerala style, nem exatamente indian style. Como vocês podem ver, a gente está no Indy. Esse vídeo está sendo gravado em... Ah, o cara está passando com um pratinho. Marca o pratinho ali, olha. Foi um delivery esse. Será que é a folha de bananeira? A folha de bananeira é o prato. Foi um delivery. Então, está rolando um delivery. E aí, basicamente, a gente veio comer num restaurante tradicional do sul da Índia. Tipo um bandejão, assim, um rodízio, vamos chamar. 180 rupees, né? 10 reais. 11 reais. O que sério? Bom, e aí, basicamente, o seguinte. A gente, quando estava chegando, a gente estava... Primeiro, tem todo um processo lá de tirar a mesa anterior, porque é tipo corrido. E aí, você senta. E aí, a pessoa chega e põe a folha. Com papel. E aí, a folha com papel higiênico. O papel higiênico é para você limpar a folha. Porque pode ter uma areiazinha ali e tal. Ela está meio que um pouco molhada. Folha de bananeira, porque ela é refrescante. Aí, ele começa... Vem o primeiro cara e serve aqueles toppings dali, de cima, que são a parte doce. E observa que a folha está da direita para a esquerda. Isso é uma regra. Não pode ser ao contrário. É bem importante. Então, todos aqueles toppings ali do superior direito são doce e ácido, basicamente. Top 10 para o chutney de coco com iogurte, hein? Qual foi o chutney com iogurte? Branquinho? Esse daqui? Tá. Bom, aí, basicamente, a ideia é o seguinte. De lá para cá, teoricamente, vai ficando mais amargo. Tem a banana aqui no final. Que é a questão do sushruta, etc. Mas, aqui, é importante para deixar bem claro que nem tudo que é indiano é necessariamente ayurvédico. Ainda que o princípio, se você olhar ali, você consegue enxergar. Mas, existe uma, digamos assim, uma interpretação. Uma vez, acho que faz uns dois, três anos, quando a gente estava conversando com uma professora aqui, ela falou, é, o tcharak fala de uma forma, o sushruta fala de outra. Para você, que não estuda ayurveda clássico, basicamente, o clínico virou e falou o seguinte, você tem que começar nas coisas que são mais pesadas para a digestão e terminar nas coisas mais leves. Corta a banana. E o cirurgião, o sushruta, o sushruta virou e falou, come o madura no final, come a banana no final. Aí, ela falou assim, ah, os dois falaram, então os dois são aceitos. Aí, a gente olhou assim, falei, ok. Mais uma resposta indiana para acomodar todo mundo e dizer que tudo vale. Bom, mas, aqui, uma coisa que é importante, é que esse treco daqui, eu não sei o que era, mas era bem amargo. Eu nunca tinha comido, eu acho, um chutney tão amargo. Talvez fosse de carela, que é o melão de São Caetano. E essa pimenta, cara, eu me dei muito mal com ela. Eu achei que era tipo um pimentão. Eu craute nela de uma vez só. Morrendo no final. Como é que é o nome disso daqui? Isso daqui é de essa fétida. Pra Padama. Pra Padama, ok. Então, teoricamente, a não ser essas coisas aqui que são uma banana doce, tipo um amendoim doce. E essa banana, essas coisas todas, elas estão caminhando do madura, amla, lavana, que é, teoricamente, as coisas que aumentam cafa, doce, ácido, salgado. Aí tem questões menores sobre isso, mas que seja. E depois, catu, caxá e aticta. É a distringente. Essa parte daqui já chega a ser um pouco a distringente, que já tem a ver. Aquele de cenoura com coco. A cenoura com coco não tá aparecendo aqui, exatamente, mas tava aqui. É esse daqui? Não, é esse aqui. Esse é o cenoura com coco? Ok, se ela tá dizendo. Ah, e basicamente, você vai comendo aqui, nessa forma. Aí, o que não aparece nessa foto, mas que também seria interessante de colocar de um ponto de vista certo, é que tem um buttermilk. Apaga isso daqui e põe o buttermilk, porque a ideia é cafa, pita, vata. O arroz, ele meio que começa por ali, aí você vai comendo, aí o dao, você vê... O dao, na verdade, ficaria meio que aqui. E aí, essa parte daqui é de essa fétida. E ele é bem seco. E ele é bom uma coisa... A pessoa que você pita, ele é seco, né? É, ele é bem seco. E aí, essas coisas aqui são a fase, teoricamente, vata da comida, que é na final. A fase cafa da comida, que é no início. E a fase pita, que essa parte daqui é o mangochante, né? Isso daqui tem bastante, né? Também. Essas coisas aqui são um pouco mais ácidas e tal, a parte de proteína. Bom, aí vem o buttermilk, teoricamente, no final. Que é uma coisa também que, por mais que seja feito de leite, ele é bem adstringente. Porque na questão do ayurveda não é o elemento em si. É o efeito sobre vata, pita e cafa que vai ter. E aí você deveria, teoricamente... Agora a gente vai pra parte indiana da coisa. Deveria, teoricamente, terminar no buttermilk. Essa moça que vos grava, você quer falar aí da sua experiência? Ela foi aprisionada pelo moço cafinha que estava servindo, porque aí veio o dessert no final, a sobremesa. Eu só comi por uma experiência, sabores da ayurveda. Ok, ok, ok. Foi o que o cafo dela está tentando justificar. Acredita quem quiser. Um doce de cenoura com um pouco. Bom, aí o que aconteceu? Veio o cara e serviu tipo uma panquecazinha. De que era aquela panqueca? Não, esse era o último. Esse era o último. Tem que passar por três doces aqui. Veio um doce que era tipo de jaca, banana, alguma coisa assim. Banana não. Não era banana não? O que seja. Teve uns quatro doces ali com bastante açúcar. Um de dão, foi um de fruta, um de dão. Repete tudo. Um de fruta, um de dão. O maravilhoso de cenoura com leite. O maravilhoso de cenoura com leite de coco. Depois a panquequinha com o arroz doce. A panquequinha com o arroz doce. Ou seja. O calço. Esse panquequinha com o arroz doce doce. Pro processo digestivo, depois ela vai falar Ai, tô com dor de cabeça. O que será que tá acontecendo? Será que foi? Aí vai falar qualquer coisa, menos o final da refeição dela. Bom, mas aí tudo muito mal. Tudo muito mal indo. Chegou ainda o buttermilk. Chegou ainda o buttermilk. Aí no final o cara ainda serviu mais rice. Três potinhos de rice, assim, desse daqui. Que é sem sal, é um negócio neutro. Aí botou ainda o dão. Não foi? Foi o curry. Que é picante. A sopa de tomate. A sopa de tomate, que é o sambar. Não, não era o sambar. Não era o sambar? Que seja, mas era o tomate, era aço. E o buttermilk. E o buttermilk, que teoricamente, se você for ver, a ordem da alimentação continua ali. Só que foi feito tronchamente. Então, a gente veio aqui nesse restaurante, que é o Mother's Veg Plaza. Esse daqui é meio que no centro de Trivandro. Não é difícil de achar. Você coloca isso no Google Maps e tal, que dá pra achar numa boa. Só que você tem que saber lidar com o estilo indiano de ser, assim. Se você nunca comeu num restaurante South Indian, tradicional, talvez isso seja um pouco chocante. A gente era os únicos ocidentais. A gente era os únicos ocidentais. For sure. A gente, eu já tinha comido umas duas, três vezes antes, em outras viagens, nesse tipo de restaurante South Indian. E eu já tinha tido essa experiência e tal. Mas o que eu observei dessa vez, que me chamou a atenção, que quando a gente botou isso daqui no prato, na verdade, o cara meio que chega e bota. Ele só bota na hora que é pra pôr. Quando, porque a gente tava sentado de uma forma, ele deu pra Rath, né? Pra minha esposa que tá gravando aqui. E aí ela ia botar desse lado do prato. Aí ele falou, no, 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 that side. Aí isso que me chamou a atenção, porque esse prato tem que ser montado desta forma. Ou algo próximo dessa forma. E se você souber olhar isso de uma forma ayurvédica, você vai entender que, no princípio, teoricamente, isso era uma alimentação com cafa, pita e vata. Só que aí a banana no final, etc e tal. E aí a galera foi enfiando o pé na jaca no final da refeição. Mas é isso aí. Bom, estamos compartilhando. Cafinho é bem-vindo na Índia. É, cafinho é pra ficar bem... Então, se você quiser esse tipo de restaurante na Índia, é South Indian Restaurant. Conhece o sotaque. South Indian Restaurant. Kerala Style Food. Tradicional Kerala Style Food. E aí você vai parar nesse tipo de restaurante. Tá bom? Então, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, a gente já vai estar de volta ao Brasil. Mas as buzinas continuam. Bibi, bibi, bibi. Nostei. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com.br Que te respondo por lá. Namastê. Shanti, shanti, shanti. Hari, yong.